E Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam E disse, a minha casa será chamada a casa de oração E não convide lobos exalteadores Ah, é que eu acho lamentável alguns pastores no púlpito Pregando sobre dinheiro, incentivando ao luxo Enquanto isso, mano, o mundão não está bruxão Sendo maltratado e dominado pelo cão Então, qual é pastor? O que foi que se aprendeu? A ser corrompido ou falar do amor de Deus? Do quão grande ele é, poderoso o bastante Pastor, você mudou e seu sermão não é como antes Todo desvirtualizado, distante do evangelho Hoje seus ensinamentos dão valor ao próprio ego Tá abraçando o mundão e esquecendo a própria cruz Cadê todo aquele amor que cê sentia por Jesus? Deixou tudo esfriar e hoje veja tá no tédio Mas pastor, nosso papel é impactar com o evangelho Ainda há tempo pro senhor renunciar Larga toda essa ambição e começa a pregar Verdadeiramente cumprindo com seu chamado Levando a palavra pra todos necessitados Hermônios na terra, se finge de luz, sinais de prodígio, não me seduz Cristão de verdade conhece Jesus, engana, corrompe, tenta iludir Só fala de graça e prosperidade, esquece a dor, a realidade Só fala de lucro e numeração, igreja tá cheia de parte ou pidão Fazendo a galera se afastar, dizendo que crente não presta e pá Fazendo se é e ser e malvito, só olha pro umbigo, só pensa em crescer Não parece igreja, parece o feirão, vem de copo de água, vassoura e colchão Só fala de cura e libertação, me desundifica a salvação Tesouro na terra, Deus vai destruir, João já falou, sai da Babilônia Confunde, engana, só pensa em grana, conheça a verdade, Jesus te ama Falsos profetas não passam de atores, no público maquiadores Que sai da sua boca a palavra de ruiz, não respeitam ninguém, só causam do dores Apatai vos de mim, que eu não vos conheço, no dia do juízo não quis pagar o preço Seu costume não me mata, pra ser cristão não preciso de terno O evangelho tá complicado, aqui nesse mundo todo moderno Não gosta de hip hop, mas curta e forró, corinho de fogo pra enganar os sábios Deus da Índia escolhe os loucos e pô Heresia é mato, heresia tem de monte, só que Espírito Santo aqui carrega nosso bonde